Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E esse vídeo tem por título, você vai se operar? Você vai fazer alguma cirurgia? Antes de fazê-la, assista esse vídeo. Por favor, eu lhe peço para compartilhar esse vídeo com amigos, com familiares, porque sempre temos algum conhecido que vai fazer alguma cirurgia. E esse vídeo pode sim fazer uma diferença muito grande na vida dele e de muitas pessoas. Clica aí onde diz compartilhar e você tem toda a liberdade para poder compartilhar com o WhatsApp, no Facebook, para nós podermos alcançar o Brasil e o mundo e com isso auxiliar muitas pessoas. Para não esquecer, quem não é ainda inscrito no nosso canal, quem não faz parte da nossa família, planeta intestino, clica aí onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. E se você quiser fazer agora, dá um like, curta esse nosso vídeo, que isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube e para nós continuarmos fazendo esse nosso trabalho de forma totalmente gratuita. Vamos lá, o título do vídeo é Vai Fazer Cirurgia? Assista primeiramente esse vídeo, ok? Primeiramente, eu quero dizer a todos que eu sou cirurgião. Todo coloproctologista, antes de começar a fazer as cirurgias e os atendimentos da parte do intestino reto e ânus, é obrigatoriamente ter que fazer antes uma cirurgia geral ou cirurgia do aparelho digestivo. Então, todo coloproctologista é um cirurgião. Então, eu estou falando para vocês de algo que eu lido todos os dias. São com pacientes cirúrgicos que eu vou indicar algum tipo de cirurgia. Só que esse tipo de indicação extrapola para todas as demais cirurgias. Vai fazer uma cirurgia ginecológica, conta. Vai fazer uma cirurgia de mama. Vai fazer uma cirurgia óssea. Vai fazer uma cirurgia cardíaca. Vai operar o teu pulmão. Vai operar as amígdalas. Vai fazer uma cirurgia plástica. Vai fazer uma cirurgia circulatória de varízes, de vasos abdominais. São indicações para todos os tipos de cirurgias. Obviamente, tem algumas peculiaridades de cada tipo de cirurgia e especialidade que eu não vou poder entrar aqui. Senão, o vídeo ia ficar com mais ou menos umas três ou quatro horas. Mas eu vou falar, na verdade, um linguajar meio comum para todos. Certo? Vamos lá. Vamos começar. Primeira dica. Que esta aqui, obviamente, o seu cirurgião, o seu anestesista que vai fazer a consulta pré-anestésica vai indicar. Você tem que fazer um exame de sangue completo. Um exame laboratorial completo. Obviamente, tem que ter um hemograma para ver como é que está a sua hemoglobina. Se você não tem anemia, como é que estão seus leucócitos. Obviamente, tem que ter algo que é muito importante para o cirurgião. Eu dou muita atenção para um coagulograma, que é para ver como é que está a sua coagulação sanguínea para não sangrar muito durante a cirurgia. Isso eu sempre atento muito. Tem que pedir junto com o hemograma plaquetas, TP, que é tempo de protrombina, e o KTTP, que é o tempo de trombopastina parcial. Mas pedindo, plaquetas, TP e KTTP é um coagulograma importantíssimo, né? Que todo cirurgião atenta muito para esse tipo de exame. Solistar uma creatinina e uma ureia, que são exames do funcionamento dos rins, que merecem a filtração renal. Porque dependendo, tem alguns tipos de remédios, antibióticos, durante a cirurgia, durante a internação ou em casa, que tem que fazer um ajuste da dose. Porque se você tem uma função renal alterada, pode dar um problema de impregnação nos rins. E até mesmo para a quantidade de soro que vai ter que ser infundido. Então tem que ter todo esse cuidado e essa cautela. Exame, obviamente, de glicemia, né? Que é o exame do açúcar no sangue. Nós sabemos que todo paciente diabético tem dificuldade de cicatrização. Então você tem que manter os seus níveis de glicose baixos. Paciente diabético, que eu opero muito paciente diabético, né? Eu digo assim, o ideal, quanto mais baixa está a glicose, perfeito. Só que tem que ser antes da cirurgia e manter após, os próximos 30 dias de pós-operatório. E se puder manter para o resto da vida, melhor, né? Tem que manter um nível de glicemia abaixo de 126. Mas, doutor Fernando Lemos, eu nunca consigo manter isso. A minha glicose é muito elevada. Obviamente, eu encaminho para um endocrinologista, que é o que trata disso, né? Mas, se for abaixo de 140, também eu aceito e faço cirurgias de pacientes meus. Eu sempre peço também enzimas digestivas, as enzimas hepáticas, tipo transaminases, que é TGO, TGP, gama GT, para poder ver como é que está a metabolização do fígado. Isso aí também interfere no tipo de medicação que você vai dar. Gosto de solicitar também hormônios da tireoide, que nós sabemos que é uma glândula que interfere em todo o metabolismo, né? Isso aí pode dar alguma alteração também durante o ato cirúrgico, durante o ato anestésico, né? E o exame de urina. Um EQU em uma urocultura, porque nenhum paciente é interessante fazer uma cirurgia estando com alguma infecção em algum órgão, e não mesmo, e muito menos na parte dos órgãos de excreção, né? Que vai ser da parte dos rins e da bexiga. Então, o exame laboratorial comum, feito no sangue, qualquer cirurgião vai solicitar, é muito importante isso aí. Um eletrocardiograma, que é um exame da parte cardíaca, né? Alguns pacientes têm que fazer exames mais avançados, tipo uma esteira, uma angiotomografia, um cateterismo, né? Tem alguns pacientes jovens que vão fazer RAC e não vão fazer cirurgia anestesia geral, que às vezes não precisa a gente solicitar um eletrocardiograma, né? Mas, em princípio, a gente solicita para quase todos os pacientes, ok? Na verdade, esses exames de sangue e essa parte do eletrocardiograma, isso aí, quase tudo que é médico ou anestesista, médico que eu digo cirurgião, vale indicar. Agora eu vou começar com algumas dicas um pouquinho mais específicas, vamos lá. Primeiro, vamos parar antes da cirurgia com anticoagulantes, ou antiagregantes plaquetários. São os remédios que deixam o sangue, falar na linguagem popular, fininho, que facilita o sangue circular. Só que para quem vai fazer cirurgia, isso aí tem que ter muito cuidado, porque pode dar sangramentos e hemorragias durante o ato cirúrgico, durante o transoperatório, que pode levar o paciente até a óbito por um cirurgião não conseguir fazer o clampeamento dos vasos, porque sangue é por tudo que é lato, ok? Eu já tenho relatos de muitos conhecidos e amigos, cirurgiões, graças a Deus isso aí nunca aconteceu comigo, mas eu lamento muito que aconteceu com outros colegas, de pacientes que não contavam que tomavam essas medicações, e acabou em tragédia. Eu tenho até um caso de um conhecido meu, que o paciente acabou indo a óbito, porque ele não lembrou que tomava, contou para o médico que tomava um ácido acetil salicílico, ok? Tudo que for derivado do ácido acetil salicílico, ou seja, AS, aspirina, somalgin, calmador, doril, fontol, buferin, tudo isso que eu tenho ácido acetil salicílico, tem que parar 10 a 14 dias antes do ato cirúrgico, que é o tempo que leva para ser eliminado do corpo, né? Tem muitos médicos que pedem para ele ficar 10 dias sem tomar, eu para os meus pacientes que eu vou fazer cirurgia, eu sempre solicito duas semanas antes. Existem alguns outros anticoagulantes mais potentes, tipo Marcomar, Marevan, que são os anticoagulantes um pouco mais antigos, tem os mais modernos, que é o Pradaxa, Charelto, Lixiano, que são anticoagulantes mais potentes, porém eles são eliminados mais rápido do corpo, né? Esse dá para ficar mais ou menos perto de uns... Ele parar uns 5 dias antes da cirurgia, né? Obviamente pacientes que não podem parar, que vão fazer cirurgia cardíaca, pacientes que têm válvulas cardíacas, tem que falar com o seu médico, que ele vai falar com o cardiologista, para poder organizar, fazer a troca desse anticoagulante oral por algum tipo de heparina, às vezes de baixo peso molecular, para você não ficar desprotegido durante este período sem o teu anticoagulante, ok? Mas a princípio tem que parar antes com anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, que é os derivados do ácido acetil salicílico, ok? para não dar muito sangramento. Outra grande dica, nos 14 dias antes da tua cirurgia, se tua cirurgia for eletiva, eletiva quer dizer uma cirurgia que é programada, porque cirurgias de urgência nós não temos como fazer todos esses cuidados, né? Cirurgia de urgência tem que operar independente do que o paciente está tomando, independente de cuidados prévios, pré-operatórios ou não. Alimente-se com bastante proteína. Proteína é importante para a formação dos tecidos. E tudo que um cirurgião quer é que tenha uma boa formação dos tecidos após o ato cirúrgico. Proteínas que são? Exemplos? Algumas, né? Carnes, dos mais variados tipos. Tem bastante proteína, né? Entre essas eu quero citar a carne vermelha, quero citar o salmão e quero citar o camarão, que são muitos ricos em proteína, né? Ovos, ricos em proteínas. Tem pessoas que são vegetarianos, veganos, que não se alimentam com carne, né? Alimentos à base de soja tem bastante proteína. Amêndoas tem muita proteína. Então, 14 dias antes, duas semanas antes, intensifica o uso de proteínas, tá? Também, eu sugiro 14 dias antes, alimentar-se com alimentos ricos em vitamina K. A vitamina K, todo cirurgião conhece, todo cirurgião muitas vezes prescreve para o seu paciente, que são a vitamina responsável por ajudar na parte da coagulação sanguínea. Também pensando para evitar a hemorragia durante a cirurgia, no transoperatório e também no pós-operatório, né? Tem alimentos ricos em vitamina K? Tem vários, vou citar alguns deles. Verduras folhosas. As principais delas é couve, repolho e mostarda, ok? Beterraba e principalmente a folha da beterraba. Pouca gente conhece, mas a folha da beterraba, ela é muito rica em vitamina K. A beterraba também serve, mas se você conseguir ler na internet alguma receitinha sobre a folha da beterraba, como é que se ingere ela, é interessante, né? Frango tem vitamina K e feijão verde também é um alimento que é rico em vitamina K. Outra dica. Muitas pessoas estão falando aí sobre desintoxicação de fígado, de viabiliar. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre evite a desintoxicação de fígado, viabiliar, que na verdade é muito mais prejudicial do que benéfico, né? Você quer fazer uma desintoxicação antes da cirurgia? Duas semanas antes, você quer? Vamos lá. Esses dois conselhos que eu vou dar. Ingesta hídrica. Tomar muita água. Fluidificar o teu sangue. Melhorar a tua excreção renal. Os 14 dias antes. Você deveria tomar sempre água na quantidade certa. Mas se quer caprichar pra tua cirurgia, Como é que eu sei a quantidade de água certa, doutor Fernando Lemos? Pega o teu peso e multiplica por 0.03. Peso versus 0.03. É a quantidade indicada de água pra cada pessoa tomar antes da cirurgia. E caminhar 30 minutos por dia antes de você se operar. Isso aí melhora fluxo sanguíneo. Isso melhora oxigenação dos tecidos. Tecidos bem oxigenados são sinônimo de boa cicatrização no pós-operatório. Obviamente, pacientes que tem problema cardíaco, Que vão fazer cirurgia cardíaca, que não podem caminhar. Não pode. Pacientes que tem problemas, cirurgias traumatológicas, Com algum problema articular, de joelho, que não podem caminhar. Tudo bem. São exceções à regra. Mas pra quem pode, então a tua água e a tua caminhada, isso sim, vai fazer uma desintoxicação no teu organismo antes do teu procedimento cirúrgico. Outra coisa, durante os 14 dias antes da cirurgia, você que é tabagista, você que fuma, você deveria parar de fumar totalmente. Aproveitar e não fumar nunca mais na tua vida. Mas se você não conseguir parar, tenta diminuir o mínimo possível. As inúmeras substâncias tóxicas do cigarro e a própria nicotina, é péssimo pra cicatrização dos tecidos. Diminui a oxigenação. Então, se você puder diminuir, ou o ideal é parar com o cigarro antes da cirurgia, seria perfeito. E a outra dica é em relação à tricotomia. O que é tricotomia? Depilação. Você sabe que a imensa maioria das cirurgias vai fazer uma... A cirurgia tem que fazer uma depilação. Vai fazer uma cirurgia abdominal, tem que depilar. Vai fazer uma cirurgia torácica, tem que depilar. Uma cirurgia nas costas, tem que depilar. Geralmente, antigamente se fazia assim, 24 horas antes se fazia a depilação, a tricotomia, o paciente fazia em casa. Depois descobriu-se que esse tempo entre depilar e fazer a cirurgia, como mudava a flora da pele, as bactérias benéficas, as protetoras da pele, aumentava muito o risco de infecção cutânea da pele no pós-operatório. Então descobriu-se que o interessante seria fazer duas horas antes da cirurgia com o paciente internado. Ou se o paciente fosse chegar de ambulatorial só para operar, duas horas antes da cirurgia, ele fazia essa tricotomia, essa depilação, essa retirada dos pelos antes. Aí descobriu-se que ainda assim estava insatisfatório. O ideal é imediatamente antes da cirurgia. Ou fazer essa tricotomia, essa depilação, antes do paciente descer para o bloco cirúrgico, ou lá dentro do próprio bloco cirúrgico. Quanto menos tempo entre a tricotomia e a cirurgia, menos risco de infecção cutânea. Uma exceção da regra é uma coisa da minha área. As cirurgias que eu faço na região do ânus e do reto, antigamente se fazia uma depilação, uma tricotomia completa. Hoje em dia nós operamos sem tirar nenhum tipo de pelo. Mas não atrapalha o doutor Fernando Lemos. Eu digo que se atrapalha, só vai atrapalhar uma pessoa. A mim. Porque para o paciente é totalmente benéfico, como a gente sabe que ali é uma flora bacteriana muito abundante. Tanto de bactérias benéficas como bactérias maléficas, por causa da presença de fezes ali. Descobriu-se que a retirada dos pelos ali causava muito risco de infecção. Então, já fazem mais do que 20 anos que não deve-se fazer a retirada dos pelos na região anal quando é feita qualquer cirurgia via orifício do ânus e do canal anal. Ok? Releia, perdão, escute novamente essas dicas, anote elas, você que vai fazer cirurgia, e siga as risca. Que eu tenho certeza, vocês operando com um especialista, com uma equipe experiente, e seguindo esses meus conselhos, a tua cirurgia vai ser um sucesso. Tanto transoperatório, como pós-operatório, os teus cuidados domiciliares. Compartilhe esse vídeo agora. Se você não deu ainda, dê um like, curta o nosso canal, e quem não é inscrito, inscreva-se. E até um próximo vídeo.